Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala contigo é o professor Vladimir de Godoy da Lizobox. Hoje, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre um equipamento importante e muito conhecido do Urobox, que são os sacos suspensos. Mas hoje nós iremos falar sobre o saco suspenso pesado, que tem uma diferença muito grande para os sacos leves. Se você que está aí acompanhando a gente, está vindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E não esquece de ativar o sininho para que você não perca nenhuma notificação. Depois você decide aí se você vai assistir o vídeo ou não, se interessa ou não, mas se inscreva no canal, dá uma moral para a gente aí e já deixa o sininho ativado para que você não perca nenhuma notificação. E se você gostar desse vídeo aqui, curte aí e deixe os comentários para a gente, até indicações de algumas técnicas ou de algo que você queira saber sobre o boxe, conhecer sobre o boxe, ou sobre a preparação física, enfim. Qualquer coisa, deixa o comentário aí, tá bom? Depois da vinheta, sacos suspensos, sacos pesados para a força, ok? Vamos lá então. Saco suspenso, né? Por que essa definição? Primeiro porque você tem que lembrar que existe o saco suspenso, o saco que a gente deixa ele fixo no braço francês, no teto, e aí você bate, ele balança. E tem o saco de parede, por isso essa definição de saco suspenso e o saco fixo. E como você, se você não viu ainda, assista lá o vídeo sobre o saco de parede, o bob, a torre de pancada, que são equipamentos também do boxe, importantes e bacanas, mas nós temos o saco suspenso. O saco suspenso ainda nós temos dois tipos. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o saco pesado, saco para a força. Mas também veja o próximo vídeo aí, onde a gente fala dos sacos leves, da perinha, dos sacos bola, enfim, que tem objetivos distintos. Então, o saco suspenso pesado, ele tem uma prerrogativa muito importante. É nele onde a gente consegue desenvolver não só a técnica, lógico, e a parte tática do aluno, do atleta, mas principalmente são os sacos onde a gente consegue desenvolver força. Assim como o saco de parede que dá para trabalhar força, os sacos pesados, suspensos também, tudo bem? Qual é a outra suspenso? Como ele movimenta, eu também tenho que calcular a minha distância, ou seja, eu consigo desenvolver o fundamento da distância de combate. Se você não assistiu, entra lá no bloco das distâncias de combate, dos fundamentos do boxe e vai tentar entender um pouquinho melhor, estudar um pouquinho mais essa questão, esse fundamento técnico do boxe muito importante, que é a distância de combate. E aqui no saco suspenso, eu consigo estimular o meu aluno, o meu atleta, a entender as distâncias para que ele possa atacar as combinações de golpes, trabalhar os deslocamentos de maneira mais adequada. Mas uma característica muito importante do saco suspenso. Ele balança e exige que o aluno entenda qual distância que ele está, qual é a distância entre ele e o aparelho. Qual é a minha distância entre o aparelho? E quando o aparelho balançar, ele vai mudar as distâncias, vai estar mais próximo de mim, vai estar mais longe. Então, isso é muito importante, professor, treinador, ou você aluno, atleta, apaixonado pelo boxe, entender. Entender esse princípio para que você possa extrair dos aparelhos, dos equipamentos do boxe, o melhor. Por isso, esses vídeos que a gente está preparando aí com tanto carinho, eu e o Raja aqui para você, aliso o boxe, entregar essa qualidade para você. Tudo bem? Então, o saco suspenso pesado, ele é pesado, a gente chama de pesado porque ele tem pesos elevados mesmo, são sacos grandes, são sacos mais pesados. Como eles balançam menos, o atleta consegue usar mais a força, usar a técnica com o peso do corpo. Você deve ter visto lá no vídeo sobre quando a gente falou sobre os golpes retos, ganchos e cruzados. Então, quando eu uso o peso do corpo, eu consigo imprimir mais força no golpe. Os sacos pesados, eles permitem que eu ataque uma combinação e imprima força. Então, essa é uma qualidade muito importante do saco de pancada. E a segunda é que você precisa orientar o aluno, o atleta, professor, treinador, e já ensinar ele a ir pensando junto com o saco. Porque eu bater no saco e ficar parado aqui, parece que está de castigo. Então, o aluno, o atleta, ele tem que entender a distância. Qual a distância que eu estou aqui? Eu estou aqui na curta. Então, aqui eu consigo trabalhar os golpes curvos como nós vimos anteriormente. Se eu quiser trabalhar os golpes retos, eu preciso partir para a meia distância. E aí, por último, eu quero trabalhar na longa. Então, eu vou ter que manter uma distância ainda maior do aparelho e me manter o aparelho. Qual que é a vantagem desse aparelho suspenso? Que eu não posso ficar parado. Porque quando eu estou aqui, ao balançar do saco, ele entra na curta, vai para a meia e vai para a longa. Então, eu vou no saco suspenso, junto com a minha movimentação, trabalhando essa distância de combate. E aí, é óbvio, você já deve ter entendido, percebido que bater parado no boxe não vai dar efeito. Tecnicamente, eu preciso trabalhar a movimentação para que eu me mantenha na distância que eu quero do aparelho. O trabalho de perna também é importante ser estimulado no saco suspenso. Então, é por isso que o saco suspenso é um equipamento muito utilizado no boxe. Porque ele desenvolve praticamente muitas das técnicas do boxeador. Lembrando mais uma vez, saco suspenso de força, pesado. Então, é importante você ter aí no seu estúdio, no seu centro de treinamento, na tua academia, essa variada de equipamentos. Para que a tua aula, para que o teu treino seja mais efetivo, para que você entregue mais qualidade para o teu aluno, para o teu atleta, essas variações do estímulo são importantes. Então, ter saco suspenso leve, pesado, pushing ball, teto solo, saco de parede, torre de pancada, isso não só vai quebrar a monotonia da tua aula ou do teu treino, mas vai gerar uma qualidade de estímulos, não só variada, mas de alta qualidade. Antes de finalizar esse vídeo, eu só quero te mostrar, te lembrar mais uma coisa. O Raji vai colocar algumas fotos, quando você fala assim, ah, mas tem sacos de vários tamanhos, de vários tipos, tá? Você pode comprar um saco de 180 centímetros, de 160, 150, 120. O comprimento do saco, a largura do saco, ele pode variar mais ou menos. Na prática, isso não faz muita diferença, tá? O que importa é você entender assim, o saco é pesado, você consegue bater forte e ele balance pouco. Então, se o saco é pesado, você vai conseguir desenvolver a força do golpe, tá? É como quando você vai na musculação e põe lá bastante peso, né, para fazer força. Você faz muita força, força pura. Se você coloca menos peso, você vai trabalhar a velocidade ou a resistência. No saco de pancada, é a mesma coisa. Aí, é óbvio que nós estamos falando de um trabalho de força específica para o boxeador, para o lutador, tá? Mas, a gente está vendo esse saco aqui, tem outros modelos. Tem sacos que são mais compridos, né, do que esse que a gente está mostrando, que a gente está utilizando para a aula. Alguns sacos são mais largos. O que importa é o peso final dele, né? Sacos pesados vão exigir mais resistência, mais força do atleta. Então, você consegue estimular a força específica do golpe, tá bom? Então, sacos mais leves, aí a gente vai ver o próximo vídeo, né? Você vai ter lá a velocidade, tudo bem? Quando você for comprar para o teu treino, para a tua aula, para o teu negócio, né? Lembre-se, é lógico, você vai ver ali a qualidade, o preço, né? O custo, o benefício, mas entenda que você precisa ter sacos pesados, sacos leves, para que você possa estimular a força e a velocidade dos seus alunos. As marcas também, tem bastante marcas diferentes. Procure ali no seu gosto, no seu bolso, entendeu? Sacos pesados, suspensos, que caibam no teu bolso, que seja do teu gosto, talvez com cores diferentes, modelos diferentes, né? O mercado vem crescendo bastante e você vai encontrar. Só lembre-se do seguinte, o material tem que ser bom, resistente, para que dure bastante, né? E principalmente, os sacos devem ser pesados para poder estimular a força. Então, o equipamento, ele vai mudar o preço, é lógico, pela questão da qualidade, pela questão do material. O enchimento, o que tem dentro do saco, o estofo, também muda. Então, observem ali, porque existe uma tendência das pessoas acharem, né? Que, tipo, hoje, nem tanto, graças a Deus, já evoluiu bastante, a ciência do esporte está chegando na modalidade, nas lutas também, né? E os próprios professores, mestres, hoje, estudam bastante, então acabam entendendo. Mas, há um tempo atrás, né? E ainda hoje, não é muito complicado, algumas pessoas já chamarem de saco de areia. E colocar areia aqui dentro, pedra dentro. Não está adequado, tudo bem? É óbvio que alguém aí pode me questionar, falar assim, porra, Vladimir, mas eu quero deixar o golpe do meu atleta mais duro, mais pesado, mais forte. Não é o enchimento, não é a areia que vai estimular a musculatura do atleta para que ele fique mais forte, tudo bem? A gente vai ter um bloco sobre preparação física, aí vocês vão poder entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas, sobre o aparelho. O aparelho, ele tem que ser, esses equipamentos, eles têm que ser de qualidade para estimular a qualidade física, a técnica que a gente quer dos nossos alunos. Mas você, professor, você, praticante, não pode esquecer que o nosso corpo tem uma resistência baixa e tem que ser estimulado de qualidade, tem que esperar dar tempo para adaptação, né? Então, quando você pensa em colocar areia, pedra aqui dentro, porque vai ser melhor, não tem evidência científica sobre isso, né? A lógica seria assim, então não precisa nem gastar dinheiro com um saco. Se você pensa nisso e acredita nisso piamente, seu aluno concorda com isso, vai socar a parede, ok? Tenha certeza aí que na sua academia ou lugar tem uma parede, pega uma parede, pega um pilar de concreto puro e vai socar lá, entendeu? O que vai acontecer? Não vai conseguir desenvolver toda a técnica, toda a força, porque vai acabar machucando. Você está colocando em risco, em perigo a saúde do seu aluno, do seu atleta. Talvez ele até aguente ali treinar durante um mês ou dois, mas depois fatalmente ele vai ter algum tipo de lesão no punho, no pulso, no cotovelo. Ele vai se lesionar, né? Porque é muito agressivo. Tecnicamente, pessoal, podem acreditar, sacos pesados com enchimentos adequados que gerem resistência para o golpe, para que eu possa imprimir o máximo de força no golpe, isso sim vai me estimular. Mas de forma que eu consiga fazer isso durante um round, durante cinco rounds, durante três aulas, durante duas, três semanas, durante cinco, seis meses, durante dois, três anos. Eu preciso entender que o processo de treinamento, ele é um período e tem que ser longo, né? E contínuo. Então, se eu não tiver equipamentos de qualidade que realmente protejam o corpo do meu aluno, protejam o corpo do meu atleta, isso vai levar, né? A incidência, a lesão. E aí, não é bacana, não é legal. Primeiro porque o atleta não vai estar apto para competir, e o aluno não vai conseguir, né? O condicionamento que ele quer, a questão estética do emagrecimento, do aprendizado, até mesmo para poder competir. Então, não se engane, não se ilude. Se você já ouviu isso, com todo o respeito, né? Não acredite, porque não é saudável e não vai ser uma forma melhor de treinar a tua força, bater no saco, enchido com o enchimento de areia, de pedra, de ferro, do que for. O equipamento, ele tem que ser um equipamento que desenvolva a tua capacidade, mas que proteja o teu corpo, tudo bem? Então, cuide bastante disso. Então, lembre-se, saco suspenso pesado, vou poder desenvolver a parte técnica do meu aluno, em especial, começar a trabalhar o fundamento das instâncias de combate, e também a força do meu aluno, tudo bem? Então, não deixa de ter saco pesado, né? Saco de força no teu centro de treinamento, na tua academia, para que você possa orientar, e oriente, e ensine o seu aluno, o seu atleta. Ele não tem a obrigação de saber isso. Tenho certeza que se você pratica boxe, você conseguiu pegar essa dica, e vai começar a aplicar agora na sua prática aí, no seu centro de treinamento, na sua academia, aonde você praticar boxe. Porque boxe é muito bom, é muito legal, é uma atividade dinâmica, é um esporte muito bacana, né? E aqui na Lizobox, a gente não brinca, a gente entrega tudo com qualidade para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, depois você vai ver se o vídeo é interessante ou não para você assistir. Mas também aí, deixa seu like aí, curta aí, faz favor, tudo bem? Se você gostou disso, ajude-nos, dá uma moral para a gente aí, porque eu e o Rashi estamos trabalhando aqui com todo amor, todo carinho, para levar essas informações da melhor maneira possível, tá ok? No comentário, se você quiser, deixe sua dica aí, sua sugestão, né? De tema, de assunto, para a gente possa abordar, tudo bem? Muito obrigado e até o próximo!